Oi, boa noite. Obrigada pelo convite para mediar o debate. Eu sou do site Ponte, como o Geraldo falou, é um site recente. Somos 13 jornalistas, muitos egressos da grande imprensa, da mídia, do discurso hegemônico golpista. E que desistiram de trabalhar ou saíram por outros motivos. E a gente se uniu e fez esse site de direitos humanos. É um canal de jornalismo focado em direitos humanos, justiça e segurança pública. Então, acessem lá ponte.org. A gente vai fazer uma dinâmica assim. Vou pedir para a Débora, da Mães de Maio, começar. Depois, o Josué, do MTST. O Renan, da Comissão da Verdade. E a Mariana, do Movimento do Passe Livre. A ideia é que cada um fale de cinco a sete minutos. Eu não sou muito ditadora para controlar o tempo, mas vou tentar aqui, porque me chamaram para isso. E depois a gente abre para uma conversa mais informal, até pelo tamanho aqui, acho que não cabe uma coisa tão rígida. Então, é importante que exista essa conversa. Então, perguntem e tal. Está bom? Então, Débora. Ah, dá o microfone. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer o convite. E também quero agradecer a todos que estão aqui presentes. A gente faz um discurso. Esse discurso a gente consegue alimentar com a ajuda de vocês. Eu acho que a gente tem que falar pouco e ouvir mais. E quando a gente faz um debate dessa tamanha importância e a criminalização das cidades e dos movimentos sociais, a gente está querendo e exigindo do nosso país e do nosso Estado a democracia. Essa democracia, a gente tem o direito de lutar. E lutar não é crime. E desde o momento que o Movimento Mãe de Maio nunca saiu das ruas, é a gente também sofrer uma criminalização com a prisão de duas mães por porte de droga, porque não tinha como fazer outro tipo de criminalização, a não ser colocar essas mães como traficante, como fizeram. A primeira foi a mãe da grávida de nove meses. Ela lutava para querer saber da justiça, da morte da filha dela, que foi morta por policiais militares encapuçados em maio de 2006. E o que ela recebeu como sentença foi muito rápido, foi colocá-la na cadeia. Mas é muito difícil o Estado reconhecer que foram os seus braços armados que mataram sua filha. E também, depois de uns oito meses, deu certo a prisão de uma, eles tentaram colocar outra na cadeia, mas foi mais rápido a soltura dessa segunda mãe, porque nós fizemos a defesa, nós tivemos que aprender a fazer a defesa, porque o movimento Mães de Maio, ele investiga, ele defende e ele acusa. Ela tem que fazer esse papel, porque o papel que é do Estado, a gente não consegue ter êxito, porque o Estado procura criminalizar, mas não resolver as demandas. E quando nós vamos para as ruas, apesar que as mães nunca saíram das ruas, há oito anos, as mães não foram para as ruas em julho, as mães nunca saíram das ruas. As mães colocaram os filhos nas ruas em julho. Foi muito interessante. E apoiou de toda forma. Então, o movimento Mãe de Maio, ele não fica só na execução em sumária, no enfrentamento, mas todo o enfrentamento à violência policial. Porque a gente viveu num Estado fascista, a gente não tem o direito de lutar. E principalmente os periféricos, que já é criminalizado por nascer pobre. Mas nós estamos aqui como mãe, como linha de frente, como plantagonista da nossa própria história. Nós não deixamos que ninguém fale por nós, nós falamos por nós próprios, porque nós somos nós por nós mesmos. e eu acredito e tenho certeza que só a união gera transformação. E quando a gente atua, nós atuamos como mãe de todas as... com todas as frente. Tanto na parte carcerária, com os encarceramentos em massa, como o extermínio da nossa juventude, e também com a moradia digna, e saúde e educação. Porque esse foi o acorde da condenação do Estado pela morte do meu filho. O acorde do desembargador, ele vem bem contundente, dizendo que o Estado é omisso, sim, na saúde, na educação, na moradia digna e na segurança. Eu fui contemplada por isso, não pelos danos morais, porque a vida do meu filho e a vida de cada um que tomba não tem preço. Não tem preço, mas nós temos, sim, dignidade e tivemos a capacidade de lutar e estar em pé. Porque se dependesse do Estado, as mães já tinham morrido quase todas. A gente já enterramos algumas. Mas eu acredito que a missão que meu filho me deu foi a missão de lutar. E eles não vão viver alimentado do meu medo. Eu estou aqui para somar e para dizer que basta de extermínio da nossa juventude, basta de encarceramento em massa, vamos abrir as grades e transformar as celas em escolas, em tempo de integral, para poder a gente ter um Brasil verdadeiramente com as pessoas com sabedoria e com a educação de qualidade, que esse é o caminho. Muito obrigada. Obrigada. Bom, meu nome é Josué, sou representante do MTST. Primeiro, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui nesse debate. Dizer da importância que é debater esse tema, inclusive para propor alternativas de aliança mesmo que enfrentem de frente o problema da criminalização. O MTST, ele especificamente foi, também no último período, alvo de algumas ações de criminalização, assim como também a maior parte dos movimentos ou dos lutadores por moradia em todo o país, especificamente em toda a cidade de São Paulo e região metropolitana. A gente teve, falando da moradia especificamente, a partir de junho do ano passado, com as lutas de junho de 2013, a revogação do aumento da tarifa, a gente teve um sentimento muito grande, muito importante para as lutas sociais de maneira geral, foi o sentimento de que a luta popular, a mobilização, ela pode trazer conquista. E com isso, a gente observou, também na periferia, um aumento, um ascenso das lutas, das lutas em geral e das lutas por moradia. A gente observou, a partir de agosto do ano passado, um aumento muito grande no número de ocupações nas periferias aqui de São Paulo e da região metropolitana, ocupações organizadas por movimentos, mas ocupações também espontâneas, ocupações que surgiam pelo interesse dos moradores em fazer a luta por moradia. São Paulo já vivia um contexto de um barril de pólvora, com uma especulação imobiliária muito grande, aumento do valor dos aluguéis, aumento do valor imobiliário, e as famílias que já moravam na periferia em condições ruins tinham que escolher, ou se mudavam para regiões mais distantes para ter condição de morar, de pagar um aluguel, ou permaneciam no local em que já haviam constituído suas raízes, fazendo luta por moradia. Isso, somado ao ingrediente de que a luta pode trazer alguma conquista, com certeza motivou diversas famílias a iniciar sua luta por moradia, inclusive com ocupações espontâneas em várias regiões da cidade. Nesse contexto, o movimento também experimentou um crescimento muito importante. A gente teve cinco ocupações no segundo semestre do ano passado, com comunidades que chamavam a gente para fazer ocupações e para organizar a luta por moradia nas regiões. O que a gente tinha antes, que era um contexto de bastante dificuldade de começar qualquer processo de trabalho comunitário que ia combinar com uma ocupação na cidade de São Paulo, se inverteu. E as comunidades passaram a chamar o movimento para fazer ocupações. Isso possibilitou que a gente também tivesse um ascenso grande para, inclusive, conseguir pautar de maneira mais consistente esse ano grandes lutas e grandes mobilizações no período da Copa. No período da Copa do Mundo, com principalmente a construção de uma ocupação nova na região de Itaquera, próximo ao estágio de Itaquerão. Essas lutas foram importantes, trouxeram conquistas expressivas para o movimento, para a luta de moradia de maneira geral, porque também pautaram mudanças importantes no programa Minha Casa Minha Vida que vão atingir famílias de baixa renda em todo o país, mas também não ficaram sem resposta por parte do Estado, por parte da mídia. Vieram com uma resposta muito clara de criminalização. Então, final de julho, início de agosto agora desse ano, a gente começou com um cenário mais claro de criminalização do movimento com uma atuação específica do Ministério Público de Habitação de São Paulo. Ele começou, alguns promotores da promotoria de habitação começaram a fazer denúncias relativas às vitórias do movimento no período. Fizeram denúncias questionando a vitória, a conquista de moradia através de negociação com o governo federal, governo estadual e governo municipal, especificamente da Copa do Povo Itaquera, dizendo que a conquista de moradia ali não poderia acontecer porque furaria a fila habitacional que já existe na cidade. fizeram denúncias pedindo o encerramento de qualquer repasse de verbas do governo federal para a cidade de São Paulo, para qualquer programa habitacional, dizendo que o movimento teria privilégios na determinação de para onde iria essa verba, esse dinheiro público. E fizeram denúncias também questionando o projeto de lei que foi aprovado junto com o plano do diretor na Câmara dos Vereadores, que possibilitava a construção de moradias no terreno da Copa do Povo. Uma parte dessas denúncias são denúncias na verdade sem grande fundamento, até porque a conquista na Copa do Povo e Itaquera vai ser feita via Minha Casa Minha Vida Entidades, que é, nesse caso, a entidade que indica a demanda, então não segue uma fila habitacional, que claramente prova que a gente não estaria furando fila nenhuma. o questionamento em relação à lei que foi aprovada diz que a lei em relação à Copa do Povo não seguiu os trâmites normais de consulta à população, mas também não tem um fundamento porque a lei seguiu os próprios processos de discussões nas audiências públicas do plano diretor. Então, são denúncias com o objetivo de desgastar as conquistas expressivas da população nesse período e de um certo modo conseguiram cumprir um papel também de desgaste porque junto com o processo de criminalização através do judiciário a gente teve também um processo muito grande de criminalização proposto pela mídia. Diversas reportagens Estadão, Folha, Veja, criminalizando e usando essas investigações do Ministério Público para desgastar o movimento. Isso fez com que a gente, apesar das grandes lutas no primeiro semestre, tivesse um retrocesso em algumas conquistas e uma dificuldade de dar seguimento no diálogo que a gente vinha mantendo com a Prefeitura, com o governo federal e com o governo estadual. Várias conquistas que já estavam certas para a população, agora a gente está tendo que retomar com novas lutas porque o desgaste foi tão grande que canais que já estavam abertos e garantias que já haviam sido dadas para o movimento foram, foram, sofreram retrocesso. Isso do ponto de vista do MTST. Esse foi o processo mais claro de criminalização. Mas, de uma maneira geral, a criminalização, a luta por moradia na periferia, ela acontece o tempo inteiro. Todas as semanas a gente tem diversos despejos que são arquitetados pelo governo do Estado através da Polícia Militar ou mesmo pela Prefeitura através da Guarda Civil Metropolitana. hoje a Prefeitura segue uma diretriz ainda do governo Kassab de que em ocupações que eles considerem que são ocupações que não estão ainda estabelecidas, a própria Prefeitura, sem entrar com alguma ordem judicial, pode fazer o processo de despejo e de apreensão dos bens dos moradores que estão nesses terrenos. Então, o que a gente tem visto acontecer nas periferias, pessoas que fizeram ocupações já estão vários meses, às vezes até mais de um ano no terreno, morando, estão sendo retiradas de suas casas sem nenhuma alternativa de moradia, sem um processo, inclusive, judicial que permita, no mínimo, a defesa dessas famílias e indo, de fato, para a rua. Sem falar na atuação, Bárbara, da Polícia Militar, quando as reintegrações de posse, a última que todo mundo teve ciência foi na São João, que inclusive a ponte fez a cobertura, e que acontece não só na região central, mas também na periferia, nessa atuação Bárbara da Polícia. Então, são processos de criminalização que estão acontecendo na luta por moradia e que a gente não vê possibilidade, não vê a curto prazo uma regressão, mas sim um aumento dessa repressão. Obrigada. Eu vou só inverter a ordem, passar para a Mariana e aí depois o Renan fala. Está bom? Boa noite a todos. Queria agradecer também ao convite. Vou tentar falar só cinco minutos. Bom, o Movimento Passe Livre é um movimento que luta por transporte público gratuito de qualidade desde 2005. e tem uma dinâmica um pouco particular que, geralmente, a gente vai discutindo as coisas e os problemas quando eles vão aparecendo. Então, se tem um novo projeto de transporte, a gente senta, vai, estuda, vê quais são as possibilidades, etc. Se o governo federal decide que quer construir BRTs, VRTs, etc., a gente vai e descobre o que foi. Não é muito diferente com o tema da criminalização dos movimentos sociais e da violência. A gente teve duas grandes disputas simbólicas em junho de 2013 que uma era que a Débora já colocou, que o gigante acordou e tentava pontuar a todo momento que o povo nunca dormiu, que o povo está na rua, que o povo está sempre em movimento. A outra disputa é uma coisa que também foi colocada muito em voga e que seria, então, o aumento da violência policial e a gente tentando sempre repor o quanto a violência policial sempre esteve presente nos protestos, sempre esteve presente na periferia e que isso não seria uma coisa nova em 2013, talvez mais visível, mas, sem dúvida, não nova, talvez mais complexificada, com o aparato mais bem preparado, mas não nova. A violência policial já fazia, nas manifestações, já fazia um pouco parte do cotidiano do MPL. Desde que a gente faz ato em 2005, a gente tem uma série de pessoas feridas, que são presas para averiguação. Uma das militantes do MPL, inclusive, perdeu um pedaço do dedo dela em uma das manifestações, não em 2013, mas em 2006. uma coisa que mudou do ponto de vista do MPL a partir de 2013 foi a judicialização dessa repressão. Então, se até o momento a gente tinha que lidar majoritariamente com a violência policial e daí fazia discussões dentro do movimento, tentava sempre denunciar o quanto era danosa a fala da violência contra os movimentos, tentando colocá-los como separados da população que sofre essa violência todos os dias, tentando sempre colocar o quanto a violência policial é estrutural, ela é a mesma violência que acontece nos protestos no centro, acontece na periferia cotidianamente, principalmente sofrida pela população pobre, negra, periférica. Daí, com o avanço da criminalização do movimento, das ações do movimento, a gente teve que se debater mais profundamente um outro assunto, que é não só a violência nos protestos, mas a violência de todo o judiciário. essa também é uma discussão muito importante dentro do movimento, que é a discussão que também a gente tem tento o cuidado de fazer, que é, não é só movimentos sociais bem organizados que são reprimidos judicialmente. A gente tem a discussão que a Débora também já fez, todo o encarceramento em massa, toda a forma de controle estatal via judiciário que é feito, principalmente nas periferias, para controlar que a população se mexa, para controlar que as lutas sociais ocorram, para controlar que as ocupações não aconteçam ou que elas sejam retiradas e etc. Já que era para eu falar um pouco sobre o movimento em específico, em junho de 2013, a gente teve centenas de prisões para averiguação, que é uma prática ilegal, constitucionalmente ilegal, você não pode ser preso por nenhum motivo para ser averiguado, para descobrir quem você é. Algumas dessas prisões para averiguação viraram protestos com flagrantes forjados, acho que isso também não é muito novidade para ninguém, é só pensar no caso dos dois meninos que foram presos no protesto contra a Copa, que depois descobriu que eles tinham uma garrafa de sabe-se lá o quê, mas, enfim, isso é uma coisa que acontece cotidianamente e não só nos protestos. E muitos desses processos em junho de 2013, eles acontecem até hoje, nenhum deles foi dispensado, todos ou estão para ser decididos se vão, de fato, virar processo ou não, ou então estão correndo na justiça, acordos já foram feitos, penas que não incluem encarceramento já estão sendo cumpridas. E, para além disso, logo depois de junho de 2013, foi criado, numa associação entre o Ministério Público, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o Ministério da Justiça, a nível federal, e a Polícia Civil, o que ficou conhecido como o inquérito dos Black Blocks, que é o inquérito 1 de 2013, cujo objetivo suposto seria investigar os Black Blocks, mas que, na verdade, anda fazendo um banco de dados dos manifestantes. Então, todas as pessoas, várias das pessoas que já tiveram seus direitos violados, que já foram presas para averiguação, vêm sendo novamente chamadas para depor, para esclarecer, não o que teriam feito em determinada manifestação ou outra, não para discutir supostos crimes, mas para dizer quem elas são, no que elas acreditam, o que elas leem, outra das grandes, das violações que aconteceram a partir de junho de 2013. O MPL, alguns militantes do MPL estão nesse inquérito também. a gente tentou adotar uma postura de confronto a esse inquérito, porque a gente acredita, sim, que ele é um inquérito ilegal, e esse confronto se dá em duas frentes. A primeira é não ir. Então, aqueles militantes que foram intimados e já foram intimados pela quinta, sexta vez, dependendo do caso, decidiram não ir. E, além disso, a gente fez, com a ajuda de alguns advogados parceiros do movimento, um habeas corpus cujo objetivo é trancar esse inquérito. É um habeas corpus que é uma peça jurídica legal, com argumentos jurídicos, de tentar explicar por que ele não é um inquérito. Não vou dizer os argumentos, enfim, que acho que não importa muito. Esse habeas corpus vai ser julgado muito em breve pelo TJ. a gente não tem muitas esperanças de que a gente vai ganhar, porque a gente sabe justamente como o nosso judiciário funciona, mas a gente acreditava, sim, que isso não podia ficar sem resposta. Assim como a Débora bem disse, que os movimentos vão ter que aprender a ser seus próprios advogados, pesquisar, investigar, denunciar, se defender, etc., a gente também foi um pouco aprendendo nesse processo, que é um dos braços da criminalização, da desmobilização também. Porque todo o tempo gasto para você escrever um habeas corpus, para você fazer a sua defesa, para você entrar em contato com advogados, são tempos que, bem ou mal, você não gasta na luta social. Então, além de a gente ter a violência policial cotidiana nas ruas, a gente ter os processos, etc., a gente ainda tem que ter todo um trabalho de retaguarda dos movimentos para se proteger, que é um trabalho que faz com que a gente, às vezes, não consiga avançar tão bem ou que, às vezes, a gente dê três passos para frente, mas tenha que dar dois para trás, porque, enfim, vai ter que lidar com as consequências da nossa luta. Bom, eu acho que é isso. Depois a gente conversa mais. Boa noite a todas e a todos. Queria também agradecer à Fundação pelo convite, à Ponte. E a gente tem trabalhado, tanto no movimento por memória, a verdade e justiça dos crimes da ditadura, como na Comissão da Verdade de Estado de São Paulo, com a tentativa de olhar, analisar, esclarecer as graves violações de direitos humanos acontecidas na época da ditadura, mas entendendo isso como um problema do presente e não como um problema do passado. Tamanhas são as heranças autoritárias da nossa democracia. E aí eu começaria só narrando duas cenas para vocês. A primeira, se imaginar uma pessoa, um homem, de classe média alta, branco, em torno dos seus quarenta e poucos anos, que mora no Rio de Janeiro, e ali ele recebe na sua casa, porque é acusado de ser terrorista, forças de segurança, e ele é convidado, ou melhor, convocado, acompanhar essas forças até uma dependência militar. Ali ele é torturado durante três dias seguidos, com a pau de arara, choques elétricos, afogamento, e ele morre em decorrência das torturas, depois o seu corpo é mutilado, cortam-se os dedos para impedir identificação, retira-se a arcada dentária, e depois enterram e desenterram em alguns lugares para tentar confundir também, depois se joga esse corpo em um rio. Uma segunda cena seria a de um homem em torno também dos seus 40 anos, um homem pobre, negro, que mora numa favela, acusado de ser bandido, é preso para averiguação, as forças policiais levam até uma unidade de polícia, ali ele é torturado também por algumas horas, sufocamento, afogamento e outras pancadas físicas, etc. Ele morre em decorrência das torturas, e seu corpo também desaparece, a polícia alega que o GPS da viatura estava quebrado, mas que ele saiu andando dali, e hoje há mais de 20 policiais indiciados pela prática desse crime. Narrando desse modo impessoal e abstrato, essas duas cenas, parecem que elas aconteceram quase ao mesmo tempo, porque revelam um modo exoperante, uma proximidade do tipo de procedimento de violência de Estado muito impressionante. A primeira é a do Rubens Paiva, que é um deputado paulista desaparecido desde o começo dos anos 70, na época da ditadura, eles são desaparecidos da ditadura. Até hoje, a família não conseguiu ainda ter o corpo do Rubens Paiva, mesmo passado 40 anos, não houve um só responsável pelo crime que tivesse sido condenado na justiça, tem um processo penal agora, e a réus, a primeira ação penal em que a réus de torturadores da ditadura e que já foi julgada por um tribunal, mas ainda não há condenação. O segundo caso é o do Rubens Paiva, é o do Amarildo, perdão, que todo mundo conhece porque se tornou uma bandeira das manifestações também no ano passado, e que justamente por ter se tornado essa bandeira, talvez é que esse caso tenha avançado do ponto de vista da apuração e já ter pelo menos 20 policiais indiciados. Então, esses dois casos são interessantes, a Anistia Internacional soltou um quadro com as duas fotos por ocasião dos 50 anos, justamente com esse mote de que a impunidade do passado acaba sendo uma permissão para essas práticas ainda no presente. E, narrar desse modo as coisas, eu acho que nos permite ver essas continuidades e para pensar, para além de dizer só que a gente vive em uma ditadura hoje, mas da gente pensar efetivamente o que essa democracia tem de limitação. Poderia narrar uma série de outras continuidades, poderia descrever processos que aconteceram na Justiça Militar naquele momento, os IPMs, os Enquertos Policiais Militares, que eram simulacros de processo, com confissões e depoimentos colhidos sob tortura, com provas forjadas. Isso foi muito comum na ditadura brasileira, que teve uma pretensão de se legalizar e de ter uma legitimidade desse ponto de vista do direito. E poderia comparar com esses processos de agora, comparar com a mesma postura do Ministério Público hoje, que ao invés de controlar a atividade policial, ele acaba reiterando essas práticas e tomando essas provas forjadas como provas verdadeiras. E aí, por exemplo, o Fábio e o D, que o Rafael que ficaram mais de 60 dias presos, não estavam com nada explosivo nem inflamável, era um pote de Nescau ou qualquer coisa assim. Então, eu acho importante esse aspecto também que a Mariana traz, e os outros também que falaram, de que há uma judicialização e o direito está se tornando central para as lutas sociais e parece que, depois da Constituição, de algum modo, era positivamente, no sentido de ter uma série de direitos para se lutar e usar como plataforma também para efetivá-los. Mas a desvantagem disso é que a repressão também tem se utilizado desses mecanismos. E aí já não basta mais só dizer que a polícia tem que ser desmilitarizada, mas é preciso dizer que o Ministério Público tem que mudar, tem que ter uma cultura democrática, que o Judiciário tem que mudar e ter uma cultura democrática, enfim, que todo o sistema de justiça precisa mudar para dar conta, de fato, de uma transformação democrática. E aí é importante também ressaltar para qualificar um pouco essa análise das diferenças entre o que é a ditadura e o que é a democracia. O fato de a gente viver sob uma democracia, ainda que uma democracia muito limitada, como bem disse a Débora, com várias zonas de exceção, quando que a gente universalizou a democracia no Brasil com o Estado de Direito? Que porcentagem da população pôde gozar desses direitos, dessas liberdades, na história do Brasil e depois de 88, principalmente. Muito pouca gente, a gente sabe disso. Mas isso torna mais difícil porque há um certo manto mesmo de legitimidade da democracia, e aí todos os procedimentos estão sendo seguidos. Lá no Rio de Janeiro teve inquérito também, naqueles 40 mandados de prisão, teve um inquérito, um inquérito de milhares de páginas que em poucas horas virou um processo penal, que é um recorde na justiça brasileira, que é famosa por não conseguir processar nada com rapidez. Mas houve um processo, teve advogado, o Ministério Público analisou, depois da investigação policial, o juiz viu, decretou uma prisão preventiva. Então, a repressão acaba assumindo novos contornos e se sofisticando nesse aspecto. Não é só dizer que a polícia é muito violenta, ou que a polícia está atuando fora da lei, não. Parece que está de acordo com a lei, inclusive, porque está respaldada pelo sistema de justiça. E, já para encerrar essa fala inicial, acho importante também a gente compreender, isso é um debate que a gente tem muito nesse campo dos crimes da ditadura. Tem, inclusive, uma publicação que chama O Que Resta da Ditadura, que a gente às vezes fala de herança, o que resta. Mas acho importante também a gente começar a compreender isso que fica da ditadura, não como restos, mas efetivamente como escolhas da democracia. A democracia que a gente tem, esses atores políticos e institucionais estão escolhendo mobilizar esses recursos, mobilizar esses discursos para desencadear esses processos repressivos e essa violência de Estado. E acho que isso também nos desloca para pensar como agir, como resistir frente a essa reconfiguração desses processos de repressão. Então, também paro por aqui para respeitar o tempo e a gente continua a conversa. O que eu trago como provocação, não tenho nenhuma certeza, nada, é que a criminalização agora é uma criminalização da voz, é uma criminalização da luta contra problemas que sempre existiram, contra a criminalização de pessoas que sempre foram criminalizadas, marginalizadas, assassinadas. Do ponto de vista político, é não deixar aparecer aquilo que sempre existiu e tem mudado pouco. Mudou, a gente precisa reconhecer que mudou, mas a escola continua ruim, as pessoas continuam com uma porcaria de um posto de saúde quando vai na periferia. Alguém já foi numa ama aqui? Vai na ama da Barra Funda. É superlegal. Você é atendido rápido, os médicos são gentis, etc. Vai numa lá da Zona Leste. É outra coisa, completamente diferente. Você não consegue acreditar o que é. Bom, então, voltando, não deixar aparecer essas coisas. E a outra, do outro lado, é não deixar que essas pessoas que hoje têm mais voz, que hoje conseguem se organizar, que hoje têm um certo poder aquisitivo melhor do que no passado, frequentem outros espaços. Frequentem os mesmos shoppings, usem as mesmas roupas, frequentem as mesmas escolas, os mesmos restaurantes, frequentem a mesma estação de metrô. Acho que todo mundo lembra o que aconteceu ali em Higienópolis, dos diferenciados, que não queriam a estação de metrô lá. E aconteceram duas coisas recentes também no mesmo bairro. Uma delas é um menino que fugiu da mãe no Rio de Janeiro, aterrissou em Higienópolis. E ele se instalou numa árvore. Por acaso, eu vi, ele estava numa árvore, fez aquela coisa bem de adolescente, colocou uma tábua ali, se cobriu e tal. E o senhor do prédio da frente, de onde a árvore era na frente, queria derrubar a árvore para tirar o moleque na rua. porque ele poderia ser um perigo. E o menino era superdivertido. Ele entrava no shopping, depois as pessoas ali até adotaram, acharam a mãe dele, ele voltou para casa. Mas você viu o tamanho da exclusão. Eu vou derrubar a árvore para tirar aquela pessoa dali. É o cúmulo. E onde que eu vejo uma diferença muito grande nesse corte temporal que eu fiz aqui e que o Renan também fez? Ali nos anos 60, até o final dos anos 80, você ainda tinha uma certa tensão entre a ditadura civil-militar, certos setores da classe média-alta e a imprensa. Hoje me parece que essa tensão não existe mais. que esses três setores viraram um grupo unísono e que é muito forte. É um gigante. Não é nem o gigante acordou. O gigante cresceu contra a voz, contra a luta dessas pessoas, desses grupos que não estão fazendo nada mais do que brigar pelos direitos que uma democracia e um Estado de direito deve promover para elas. Então, eu trago essa provocação aqui. Se vocês quiserem comentar ou alguém partir para as perguntas, é isso. Você pode dizer teu nome? a Robert Valda, pastoral dos imigrantes. Eu queria apresentar esse assassinato com um camelô, com um vendedor ambulante. Hoje saiu o manifesto das associações e grupos, o Centro de Direitos Humanos, Gaspar Garcia, também está nisso. E aí está ligado Prefeitura e Polícia Militar. A Polícia Militar está com o poder de reprimir todo o pessoal desarmado que está vendendo coisas na rua. São milhares e milhares de pessoas, homens, mulheres, tem grupo de mulheres já se organizando também pelos direitos da ambulante, mulher ambulante. E também queria lembrar, junto com o que vocês falaram, dos linchamentos ligados aos meios de comunicação. Está estimulando a justiça pelas próprias mãos. Então, a gente tem visto coisas absurdas, coisas inimagináveis, que estão atingindo o meio pobre mesmo. Está se reproduzindo essa mentalidade. Nessa época de eleições, o discurso autoritário está em moda contra o aborto, sendo que você viu os dados de mortalidade gigantescos. contra a descriminalização do aborto. Depois, pela redução da maioridade penal contra o casamento gay. É um discurso altamente repressivo que está aí, em moda, no meio eleitoral. E os cinco primeiros na eleição, está o Tiririca, está o Feliciano. Feliciano. Tem mais aí? Quem mais? Maluf estava, que já foi caçado. Assim, é um caldo de autoritarismo que está aí, que a gente vê como está ligada à ditadura militar. Essa repressão nunca parou. é repudiante o que aconteceu com o camelô. mas também é muito mais repudiante que nós pagamos com o nosso salário duas vezes o matador, o que aperta o gatilho. Mas a gente também tem que condenar a mão do mando das pessoas que têm a lei, o dinheiro e as armas a seu favor e usa contra os mais pobres. Pelo interesse dos empresários, porque nós temos uma segurança pública que ela não segura o cidadão, mas sim a minoria de interesse deles mesmos, principalmente dos empresários. Porque os empresários, eles atacam os camelôs. Matar um pai de família, trabalhador, três filhos que ele deixou. E essa porcaria dessa lei delegada, que isso pra mim é uma lei fascista, essa lei delegada, essa lei delegada, ela significa prazo, pro movimento Mãe de Maio, é a lei dos milicianos. Que não é só no Rio de Janeiro que tem miliciano. No estado de São Paulo tem, porque nós fomos vítimas dos milicianos. E quem matou nossos filhos foi grupo de extermínio ligado aos milicianos. Porque quem estava sendo prejudicado na época, em 2006, com os ataques, foi os empresários de transporte coletivo e os banqueiros. Então, funcionou pra isso. Porque nós não temos uma segurança que deveria ser. Porque nós pagamos eles, eles não, eles pra dar uns desserviços pra população. Né? Então, pra nós, repudiamos 200, 300, 300 milhões de vezes a lei delegada. É a lei mais vergonhosa que existe no estado de São Paulo. É, que ela mencionou de chegar aos advogados. Eu acho que junho de 2013 teve esse aspecto interessante também, porque, de alguma maneira, democratizou mais essa economia política da criminalização e da violência do estado. porque chegou aos setores de classe média, média alta, que estavam na rua e tal do gigante que estava acordando. E aí teve contato com o que era a polícia e aí os jornalistas tiveram contato com o que é a polícia também, de uma maneira, pelo menos, da grande imprensa e a grande imprensa começa a mudar de posicionamento e os advogados também. E aí a OAB começa a se mexer em uma coisa que é porque viola a prerrogativa, mas já está num nível absurdo da violência também. Então, eu acho importante que esses setores de fato comecem a OAB, enfim, os jornalistas desses grandes veículos, os próprios veículos, comecem a ter uma posição mais dura, não só em relação à violência policial, mas todas essas outras questões também que estão colocadas. Porque podem ser aliados importantes nesse processo de denúncia e de combate a essa repressão. Eu concordo com o que o Renan falou, que talvez uma das explicações para a visibilidade da violência é a quem ela estava atingindo, mas daí eu sou obrigada a dizer que, coincidência ou não, a única pessoa que foi processada dos processos de junho de 2013 é um morador de rua do Rio de Janeiro, negro. A maior parte dos processos que estão rolando aqui em São Paulo, também não por acaso, são todos jovens de periferia, a maior parte negros. Então, enfim, a violência, sem dúvida, atingiu a classe média branca, mas a gente sabe a quem ela atinge de verdade. Um dos meninos que foi processado, que aceitou o acordo de ir lá no fórum todo mês, etc., ele aceitou esse acordo sob coação. Ele é um menino negro, pobre, da periferia, que queria se defender, dizer que ele era inocente, porque ele foi preso a cinco quilômetros de onde, supostamente, ele quebrou uma lixeira por outros policiais que não estariam lá no lugar, ele queria se defender, mas o juiz tenta desmotivar ele a todo custo, não, mas isso vai dar muito trabalho, não, mas é só assinar uma vez por mês, não, depois isso vai sumir da sua ficha. E daí ele junta todo o medo de ser processado, o medo da polícia, porque ele mora na periferia, e a defesa é os policiais forjaram minhas provas, etc., e aceita um acordo de uma forma que acontece. a gente sabe todos os dias no fórum lá da Barra Funda, etc. Então, de fato, mesmo quando a violência atinge a classe média, ela atinge mais aqueles que são mais pobres, aqueles que moram mais longe, aqueles que são negros. Quer dizer, a violência chega em uma determinada elite, mas quem paga são os mesmos, isso não mudou. Alguma pergunta? Boa noite. Eu sou Verena, eu trabalho aqui na Fundação. Na verdade, eu tenho uma pergunta sobre o... do depois do que aconteceu esse ano, sobre a questão do ato da marcha do dia 19 e tudo que ocorreu depois, vamos dizer, do quebra que deu na concessionária, porque é uma coisa muito interessante, porque a gente acompanhou essa marcha e viu, inclusive, a ação de algumas pessoas que depois, inclusive, parece que estão respondendo a inquérito também. Um rapaz que, inclusive, foi bastante violento com a própria direção do MPL que estava tentando conduzir a marcha, eu vi a hora que ele atacou o banco, depois a hora que ele foi chamado para falar por que você está fazendo isso. Ele falou, estou aqui mesmo para fazer o que eu quero fazer. E depois você viu a impressão que deu para quem estava lá na Marginal Pinheiros que havia uma pré-preparação dessa depredação, que não tinha nada a ver com a marcha. Tinha muito material que foi utilizado para fechar a via. tinha um movimento intenso naquele corredorzinho lateral dessa concessionária. E aí, logo depois que isso aconteceu, eu cheguei em casa, liguei a televisão, estava a Globo News, foi a coisa mais horrível que vi na minha vida, quer dizer, aquelas jornalistas todas comovidas que nunca tinham visto uma coisa tão violenta. Logo depois veio a declaração da polícia dizendo que tinha sido traída pelo MPL. A população, a opinião pública, eu fiquei acompanhando no Twitter, dizendo que era um absurdo como é que a polícia deixa esses vândalos fazer, a polícia teria a obrigação de fazer repressão. Então, você vê a opinião pública toda se voltando contra o movimento e cobrando que a polícia faça esse papel mais repressivo. E aí, logo depois, você viu o que aconteceu. A prisão do Fábio, você teve a questão da violência lá na Praça Russo, na prisão do Daniel, enfim. parece que essa, vamos dizer, a imprensa e a opinião pública toda justificou depois daquilo ocorrido lá na Marginal. Então, na verdade, eu fico me perguntando, inclusive durante a marcha, você deve lembrar, tinha muitos momentos que a galera começou a falar P2, P2, não sei o que. Então, na questão desse processo de criminalização, inclusive em relação aos próprios, vamos dizer, os mascarados, quem são, quem não são, se são pessoas de relação, porque, obviamente, existe uma série de movimentos anarquistas que estão na discussão com os movimentos sociais, independente da sua postura, mas aqueles que não estão, inclusive porque o que a gente tem de informação é que o MTST não permite a participação dos mascarados nas suas marchas, não se me corrigir se eu estiver errada. Enfim, vocês acreditam, às vezes eu fico com essa teoria da conspiração, que existe, talvez, houve alguma orquestração para que isso ocorresse, porque, de fato, taticamente, estrategicamente, para o movimento, qual é o interesse para qualquer movimento? Qual seria um ganho político? Você pode ter o ódio, o grande ódio contra o capital na luta de classes, então eu vou atacar os símbolos do capital para demonstrar minha indignação. Agora, isso você pode fazer, mas se você fizer um pouquinho de análise política, o que os movimentos sociais costumam fazer, você tem que avaliar se isso, taticamente, é positivo ou não para a sua luta. Então, eu queria entender um pouco como é que se dá essa discussão dentro dos movimentos, principalmente o MPL e o MTST, e se vocês acreditam que existe, por exemplo, no Rio de Janeiro também se falou muito isso, de que há uma infiltração, sempre teve, que é questão do P2 e tal, mas se existiu ou como vocês avaliam talvez essa virada em que a polícia saiu legitimada, e aí você teve uma pequena, uma pequena, grande, eu acho, vamos dizer, recrudescimento da ação policial depois do ato. É isso. Bom, acho que, de fato, naquele momento houve, a gente também teve essa análise de que houve essa virada, houve, inclusive, um aumento nas ações repressivas e na criminalização. Para o movimento, a gente, de maneira geral, tem características de manifestação que são um pouco diferentes das características até do passe livre, mas não impõe de maneira absoluta também, não restringe de maneira absoluta a participação de outras pessoas nas manifestações, apenas tem características de organização diferente. Tem uma direção mais definida, com carro de som, inclusive, para organizar e coordenar a marcha como um todo, que são características um pouco diferentes de organização e próprias do nosso tipo de mobilização, inclusive, da nossa relação com a nossa base. Mas isso acontece, por exemplo, nas nossas manifestações, e já aconteceu, inclusive, a gente já recebeu questionamentos em relação a isso, pessoas que foram com máscara nas manifestações foram convidadas a se retirar. O que acontece é o seguinte, a gente tem uma organização na manifestação como um todo de comissões, e uma comissão que cuida da própria organização, da marcha do início ao fim, e que está distribuída ao longo da manifestação, e que, para que a marcha cumpra o seu objetivo. O movimento, ele não é contra ações diretas, então, a gente, inclusive, opta por ações diretas em muitas ocasiões, fazendo barricada com pneu, fazendo ocupação de prédio, tanto particular quanto público. Em alguma dessas ocasiões, no passado, dessas ocupações, já aconteceu, inclusive, de ter vido quebrado, porque isso acaba acontecendo num processo de mobilização, mas isso tem que ter para nós um objetivo muito claro. Quando a gente está fazendo um travamento de uma avenida com queima de pneu, tem que ter um objetivo muito claro para que isso está servindo. Esse é o nosso limite da ação direta. E se, numa manifestação, quem quiser participar e se incorporar, começar a atuar individualmente, aí, sim, vai ser convidado para não estar presente na manifestação, mas não de uma maneira a restringir a participação de qualquer pessoa externa ao movimento, seja ela com qualquer adereço que for, seja máscara, seja boné. Isso, se aconteceu em específico, foi de maneira isolada, não é uma deliberação do movimento retirar os mascarados da manifestação. Acho que isso é importante deixar marcado. A nossa opção tática, a princípio, é seguir essa direção e essa linha organizativa. Talvez eu gaste um pouco de tempo por que alguma coisa você me interrompe. Bom, o ato do dia 19, eu não sei quem daqui estava, mas ele foi um ato bastante esquisito. Quem participou dele viu quase que como um caminhão de pólvora sendo construído. A polícia veio a público, falou para toda a imprensa que ela não estava lá, etc., mas ela estava. Ela estava em todos os arredores, em todas as ruas paralelas, aparecia, sumia, vinha um carro, ia embora, deixando um clima de tensão, eu diria, muito maior do que quando a polícia está de fato lá, porque estava todo mundo olhando para os lados, pensando o que vai acontecer, quando é que eles vão vir, o que eles estão preparando. em paralelo a isso, a gente tinha uma quantidade de policiais infiltrados gigantesca, uma imprensa desesperada por ver as coisas sendo quebradas. Então, tinha toda uma manifestação acontecendo, mas todas as câmeras estavam focalizando o cara, mascarado, esperando, ansiosamente, quando ele ia quebrar as coisas. A manifestação vista de cima era muito curiosa, porque tinha toda a manifestação, tinha um grupo de pessoas de preto e todos os jornalistas em volta desse grupo de preto. Enfim, era um cenário muito curioso, vamos usar curioso, que é melhor, que foi construindo um pouco o que aconteceu. Eu, ao contrário da polícia, não acho que existe um grupo chamado os Black Blocs, nem o movimento. Não existe um grupo organizado, não existe uma liderança, não existe... Existe uma série de meninos, vários deles de periferia, vários deles muito revoltados com a violência que eles sofrem cotidianamente, vários deles que a gente não tem a menor ideia de onde vem, para onde vai. Ao contrário do MTST, a gente não acha que a gente pode impedir as pessoas de usarem máscaras, justamente por toda a criminalização que a gente vem acontecendo. A gente acha bastante razoável que as pessoas queiram esconder seus rostos, já que flagrantes vão sendo forjados, pessoas vão sendo presas, etc. Não é a opção do MPL, para a gente é importante mostrar o rosto dos movimentos, mostrar o rosto dos movimentos justamente para dizer que você pode fazer parte do movimento sendo qualquer pessoa, você não precisa ser um ser humano diferente, o que a política se faz cotidianamente, mas a gente não vai restringir isso. De fato, houve uma grande comoção sobre a concessionária, o que sempre faz a gente pensar um pouco o quanto a violência contra a propriedade choca muito mais do que a violência contra pessoas. Eu não estou defendendo que a concessionária seja quebrada nem nada, eu acho que, do ponto de vista do movimento, isso foi péssimo, foi péssimo para a imagem dele, etc. Mas é muito curioso como a gente consegue ver muito mais impassivamente os manifestantes com braço quebrado, sangrando, com estilhaço de bomba, com bala de borracha, as pessoas são mortas todo o tempo e isso, de alguma forma, faz parte do cotidiano e dói menos, os jornalistas se impressionam menos do que quando um vidro é quebrado. E vidros são quebrados a toda hora, faz um pouco parte da luta. A gente acredita muito, respondendo mais a pergunta sobre se isso ajudaria ou não, etc., a gente defende muito a diversidade de táticas. A questão é, os movimentos têm objetivos e você pode tentar segui-los de uma série de jeitos diferentes. A grande questão é que você não pode esquecer nunca esse objetivo e nenhum tipo de tática ou forma de mobilização, manifestação, etc., pode virar um fetiche, uma coisa que você faz por ela mesma, etc. Ela tem que estar atrelada a um objetivo, ela tem que estar atrelada a uma análise de conjuntura, etc. Mas, de fato, aquele dia foi esquisito por alguns motivos. O primeiro é que, além desse caldeirão de pólvora que eu falei, com a polícia aparecendo sumindo, com os infiltrados, com uma imprensa sedenta de vidros quebrados e agências bancárias depredadas, a gente teve também o episódio da carta, que o secretário de Segurança Pública vem a público e diz que o MPL teria pedido a ausência da polícia e que, enfim, eles de boa vontade acataram, aliás, talvez seja a primeira vez na história que a polícia acatou o pedido de um movimento, mesmo que esse pedido não tenha sido feito, mas, enfim. Bom, enfim, existiu uma carta, sim, ela está publicizada e ela diz que se preocupava que a presença ostensiva da polícia geralmente deixava o clima mais tenso e etc., então, que a gente demonstrava preocupação com como ia ser esse contingente policial. Como resposta para a opinião pública, virou, de fato, o MPL pediu para a gente não ir, a gente muito bonzinho não foi e olha só o que aconteceu. Isso também vem como uma resposta porque vinham acontecendo manifestações com intensa repressão que estavam sendo denunciadas e, geralmente, essas coisas são sempre assim. O poder público e a polícia são um pouco espertos para sentir o clima. Então, eles vão pegando pesado, daí, se começa a aparecer muito, daí eles recuam. Daí, se parece que está tudo bem com a imprensa, eles avançam. em junho de 2013, depois dos dois ou três primeiros atos, saiu o editorial, tanto na Folha quanto no estado de São Paulo, pedindo sangue, pedindo que as ruas tinham que ser desocupadas a qualquer custo, que a cidade precisava ser controlada, que o poder público precisava fazer alguma coisa e etc. Neste dia, no dia dos dois editoriais, legitimando a intervenção direta da polícia, foi o dia em que mais pessoas foram machucadas e etc. Então, a gente vai um pouco nessa lógica. Evidentemente, o dia 19 virou uma guinada para um aumento da repressão, para uma legitimação da repressão, mas a gente sabe que essas coisas vão virando e desvirando, os movimentos vão achando outras alternativas, a polícia vai percebendo quais são essas e a gente vai ficar nesse jogo até que nós consigamos ganhar. acho que só uma questão até que a Mariana comentou, mas para deixar claro, que não há nenhuma deliberação do movimento que impeça ou que exige a retirada de pessoas que estão com máscaras nas manifestações. O que já aconteceu, inclusive, já foi discussão de rede social, de gente com máscara ter sido retirada de manifestação, mas isso não por deliberação do movimento, pessoas que estavam na manifestação e que, claro, levadas pela opinião da mídia, pelo senso comum, quiseram tirar as pessoas da manifestação porque viram elas com as máscaras, mas não enquanto deliberação do movimento, a organização do ato queria retirar essas pessoas, isso de forma alguma. As pessoas podem ir com máscara, sem máscara, que não vão ser retiradas da manifestação por conta disso. Sempre haverá P2 onde tem uma sociedade organizada. Eles se incomodam e eles perseguem mesmo. Eu estava em Brasília no terceiro dia que o MPL estava nas manifestações e eu fiquei muito impressionada quando um PM resolveu não jogar bomba nos manifestantes. O comandante tirou o armamento dele e mandou ele ir para o meio da multidão. Aquilo me revoltou. Imediatamente, eu liguei para a Secretaria de Direitos Humanos, pedi para salvar a matéria que saiu na Record e depois eu cobrei do secretário de Segurança Pública o que foi feito daquele policial. Muitas vezes eles são obrigados a ir fazer esse tipo de fascismo para satisfazer a mão do mando que geralmente é o governador porque o governador é responsável pela tropa. Eles não agem por conta própria a não ser em maio de 2006. Quando a gente volta para maio de 2006, as mães de maio também fez uma manifestação no primeiro ano da morte dos seus filhos e nós fomos recepcionados. A gente estava clamando que quem estava debaixo do capuz era o Estado e o Estado foi presente na missa de um ano dos nossos filhos encapuçados, rifardados, legitimando o que eles podiam e o que eles faziam. eles só pararam de perseguir o movimento Mães de Maio quando ele descobriu o secretário de Segurança Pública Municipal ele descobriu que na atividade das Mães de Maio de um ano estava uma repórter da Anistia Internacional que gravou a sirene os pneus das viaturas cantando no meio da rua pensando que ia intimidar e aquilo ali foi uma munição. Aquilo ali para nós foi uma munição que nós estamos aí há oito anos e a gente faz atividade e a gente não tem medo deles. A gente coloca o bloco na rua e a gente sabe que nós vamos perseguindo o P2. A gente sabe que os P2 existem para causar, eles causam o fato e depois e muitas vezes quem sabe eles estavam debaixo das máscaras em vez dos black box. A gente também sabe disso porque nós também participamos de uma manifestação dos índios na Avenida Paulista e a gente vimos que eles tiravam os meninos black box e eles não estavam fazendo nada. Aí levavam presos, os outros iam em defesa. Então, é praticamente uma tática que eles têm de provocar mesmo o movimento e muitas vezes eles conseguem atingir o objetivo. E a mídia bandida, no caso dos crimes de maio de 2006, a mídia bandida ela pediu, o Jornal Nacional pedia a resposta para o governo do Estado de São Paulo e a resposta que foi dada por pressão da mídia bandida foi a polícia ir para a periferia matar 600 jovens e depois não teve a cobrança. Não tem a cobrança e eles não tocam no assunto. E quando a gente vê que a gente andava por todas as portas, todas as portas que a gente batia estavam fechadas, mas a gente pulava e ia pulando o muro, pulando o muro, pulando o muro. Hoje em dia nós viramos lei, hoje em dia nós conseguimos aprovar no que saiu a aprovação oficial do dia 17 de agosto saiu a lei que nós conseguimos emplacar essa lei foi das melhores leis no Estado de São Paulo a semana estadual das vítimas de violência policial de 12 a 19 de maio que foi o dia que a semana que matou mais de 600 jovens no espaço de uma semana na história contemporânea do nosso país. Então, essa prática da polícia se infiltrar ela vem lá de trás desde o tempo da ditadura que não acabou. Por isso que eu digo que a ditadura não acabou porque se havia perseguição naquela época de reuniões e eram perseguidos e eram presos a mesma coisa acontece agora. Então, a gente precisa desmilitarizar a polícia para poder a gente tentar almejar a democracia porque não adianta gritar que o nosso país é um país democrático com a polícia militarizada com a justiça militarizada e com os políticos militarizando cada vez mais a nossa sociedade porque quem planta esse tipo de infiltração é o próprio Estado. Então, está aí e quero dizer também que eu não posso deixar de falar para a diocese o Movimento Mãe de Maio ele procurou a diocese porque não confiava em fazer depoimento lá no Fórum de Santos da Baixada Santista e nós levamos todas as mães para prestar depoimento e dar nome aos bois. E depois saiu todos os depoimentos das mães saiu foram publicados num livro depoimentos sigilosos e não andou. Não andou sabe por que não andou? Porque quem presidia na época era um desembargador que presidia a Comissão de Justiça e Paz e infelizmente eu tenho que falar porque eu sou real esse desembargador a família dele estava por trás do acharque que levou ao ataque do PCC entre aspas porque nem todas as mortes foram do PCC e desencandeou a morte do meu filho. Então a gente não avançamos muito nos depoimentos na arquidiocese e a gente tem um repúdio porque a gente não avançamos mas os depoimentos saiu e foi publicado no livro Tribunal Popular sem autorização das mães de maio. Queria que vocês comentassem rapidamente nas considerações finais um pouco a respeito dos processos eleitorais que estão ocorrendo agora porque mesmo partidos movimentos mais consolidados falam muito sobre a juventude que foi às ruas no ano passado que fala-se muito em nome dessas pessoas que estavam e muitas vezes quando você vai ver mais a fundo eles não têm sintonia com os programas apresentados ou seja as demandas que foram feitas muitas vezes não têm resposta e a gente ouviu uma fala muito legal está até no site da Rosa Luxemburgo do Raul Zibec que é um pensador uruguaio que estava falando bastante sobre as diferenças de movimentos incluindo partidos políticos também sindicatos que são movimentos mais anteriores que tem bastante verticalidade bastante centralidade e esses movimentos mais novos que às vezes eles são anticapitalistas não têm às vezes demandas muito formadas mas que não se sentiam muito dentro dessas acolhidos dentro dessa representação mais tradicional então para vocês falarem um pouquinho sobre esses assuntos se pudesse obrigada vou aproveitar minha posição de mediadora e complementar a pergunta da Ana que eu também queria trazer a questão eleitoral aqui em cima de tudo que vocês falaram eu estava pensando a gente tem dois signos muito fortes um é o signo do medo onde a imprensa trabalha então você vai perder seu carro você vai perder seu dinheiro por isso essa essa emoção tão grande em relação a uma concessionária quebrada a um banco ou ao lanche chique do McDonald's ou a ciclovia exatamente ou a ciclovia que é vermelha então isso é um outro perigo e a reação na campanha eleitoral que é a reação do não que é a reação da exclusão da redução da maioridade penal do não ao aborto de deixar essas mulheres morrendo de manter a comunidade gay à margem de seus direitos como é que a gente pode enfrentar esses dois signos do medo e da exclusão daqui pra frente bom vou fazer só algumas considerações não vou entrar nas questões que são mais voltadas para os movimentos que estão aqui mas sobre a comissão da verdade a gente está chegando no fim do período de funcionamento dessas comissões depois de dois anos de trabalho a gente pelo menos aqui em São Paulo tentou sempre dar esse contorno de atualidade para essas discussões e tentou empoderar também visibilizar determinados setores e temas que normalmente ficavam à margem então a gente fez cruzamentos da questão da violência da ditadura e das violações de direitos humanos com a questão racial com a questão de gênero com a questão LGBT enfim tentar de algum modo fazer com que essas discussões pudessem constar no nosso relatório final que está sendo feito que vai ter tópicos como desmilitarização das polícias como uma reformulação do sistema de justiça e de procedimentos judiciais enfim a gente vai entrar nessas discussões do que a gente entende que são de alguma maneira estruturais práticas autoritárias estruturais do Brasil mas que a democracia brasileira escolheu por mantê-las e aperfeiçoá-las digamos assim então isso acaba entrando eu acho que é isso que eu teria a dizer e deixar o pessoal falar mais das estratégias do próximo período bom vou começar com as mais fáceis que tem mais a ver com o debate eleitoral bom o movimento para se livrar é um movimento que discute transporte a gente de fato fez uma opção por ser um movimento de pauta única a gente acha inclusive que junho ter começado com uma única pauta também foi importante uma pauta que é concreta que está diretamente relacionada com o cotidiano então enfim a gente não vai vocês não verão um texto público do movimento falando sobre financiamento de campanha sobre reforma política na época de junho de 2013 era a PEC 37 que eu nem lembro mais sobre o que era porque assim são as coisas mas isso não quer dizer que a gente não tenha algumas opiniões sobre política institucional a gente enfim não vai cair na afirmação de que os partidos são todos iguais que não faz diferença que tanto faz e etc mas a gente sim vai sempre defender que existe política além do voto e eu acho que isso é um pouco o que os movimentos de uma forma geral querem mostrar na prática que para além de eleger fulano ou beltrano votar ou não votar viajar anular escolher o partido Y ou Z a gente precisa cotidianamente se organizar para reivindicar os nossos direitos independente de quem está no poder e etc justamente porque a gente sabe que os interesses que movem as decisões sobre moradias sobre transporte sobre segurança pública ultrapassam em muito qualquer partido não é à toa que por mais que PT e PSDB se proponham a ser partidos distintos no final do dia eles estão sempre de mãos dadas eles legitimam conjuntamente as desocupações como o Haddad que falou a público que as pessoas tinham que ser desocupadas semana passada falou a público que o que aconteceu com o camelô foi sim uma fatalidade etc coisas que a princípio seriam responsáveis do governo estadual ele se sente à vontade de a público legitimar não é à toa também que quando as tarifas de ônibus metrô foram diminuídas estavam lá os dois juntos com uma cara meio triste falando a gente conversou decidiu etc então ao fim ao cabo os interesses da especulação imobiliária dos empresários de transporte eles falam muito mais alto do que qualquer tipo de jogo partidário e para que as coisas se transformem a gente tem que ter a pressão das ruas então a gente fez uma opção por não se associar a nenhum partido nenhuma campanha etc e também porque existe acho que foi não lembro mais quem falou um descompasso entre as demandas e as promessas e etc agora é sobre projetos bom no que tange especificamente a criminalização os movimentos os movimentos sociais e organizações têm uma dificuldade muito grande de conseguir de fato avançar conjuntamente nas coisas isso tem muito menos a ver com vontade muito mais a ver com a quantidade de problemas que existe na cidade com as limitações de tempo com a dificuldade de se locomover pela cidade então movimentos que estão mais presentes na zona leste tem muita dificuldade de conversar com os movimentos que estão mais presentes na zona norte etc mas a gente vai sempre tentando criar algumas iniciativas conjuntas reuniões para ver o que faz o próprio habeas corpus que eu falei que o MPL tinha feito ele não foi feito só pelo MPL então a gente vai tentando avançar um pouco nisso seria muito importante ter outras iniciativas que pudessem apoiar o movimento por exemplo um setor de direitos humanos forte no sindicato dos advogados que pudesse fazer assessoria jurídica mesmo que pudesse liberar mais os movimentos para tratar da sua luta e etc mas a gente ainda vai ter que caminhar muito sobre isso agora sobre a luta social de uma forma ampla acho que cada movimento foi desenvolvendo um pouco as suas estratégias e está aí pensando repensando o que faz nesse pós-junho que nem tão pós-junho mas pós-junho pós-copa pós-milares de coisas o MPL tomou uma decisão que ela já é antiga ela também não vem desde junho que é de se focar no trabalho mais regional mais localizado então a gente tem uma série de comissões tratando de problemas que acontecem no transporte público em bairros específicos seja na região do Grajaú seja na região do São Mateus seja aqui no centro da cidade agora mais recentemente discutindo geralmente corte de linhas pilotação de ônibus preço do ônibus e etc e acho que é um pouco assim que a gente vai avançar tentando e aí que eu concílio as duas respostas é tentando fazer uma política que de fato venha de baixo uma política que é cotidiana que ela é enraizada localmente e que ela consegue de fato que ela consiga de fato incluir cada vez mais pessoas que são aquelas que sofrem diretamente pelos problemas para a gente sair um pouco também dessa lógica da política por procuração alguém que vai lutar por nós e etc a gente está aqui junto com o MTS com a Mãe de Maia tentando mostrar justamente que não que a gente vai lutar por nós e todo mundo vai lutar pela melhoria da nossa cidade no nosso caso pelo transporte público antes que eu esqueça semana eu estou totalmente perdida mas dia 2 de outubro vai ter o ato que já foi falado sobre sobre o aniversário do massacre do Carandiru uma série de movimentos compondo que se propõe justamente a discutir e lutar sobre temas que foram falados aqui etc ele é quinta-feira ele é às 17 ele é no centro mas eu não lembro onde é mas é facinho de descobrir pela internet é na luz né então é isso e obrigada obrigada Mariana bom uma série de questões acho que sobre a questão eleitoral a gente também tem uma posição semelhante ao passe livre a gente considera como primordial e mais importante de fato a nossa a nossa a nossa luta na rua a nossa luta cotidiana também nas comunidades organizando os trabalhadores da periferia e é nesse caminho que a gente chega de fato as transformações na sociedade no cenário que a gente tem agora de fato as três principais opções a gente enxerga que que não não refletem as demandas do povo as demandas dos trabalhadores que a gente organiza né e o MTST não tem nenhuma ligação a nenhum partido específico e não está envolvido em nenhuma dessas campanhas né coloca como opção a importância mesmo da luta popular e da organização da luta na rua de fato nesse contexto eleitoral aparece a questão do medo né e da como como sempre uma ameaça à população né e e isso tem a ver também com um pouco com a postura da mídia né uma postura da imprensa que tenta sempre em diversas ocasiões direcionar e tendenciar o debate político o debate relacionado aos movimentos sociais e muitas vezes sai vitoriosa e consegue fazer isso com bastante eficiência né a gente acha importante para além de pautar democratização do judiciário para além de pautar desmilitarização da polícia também é pautar democratização da mídia né a gente discutir o papel da mídia e também pautar democratização da mídia é lutar contra isso né é a gente conseguir ter um diálogo mais franco e mais aberto com toda a sociedade sem de fato uma voz que no fim das contas é a voz que consegue com mais força direcionar diversos cenários no nosso país no nosso horizonte a gente tem como perspectiva incluir essas lutas tanto da desmilitarização quanto da democratização do judiciário quanto da democratização da mídia falando um pouquinho a respeito do financiamento de campanha tratar da reforma política tratar um pouco dessas grandes reformas grandes grandes pautas que estão travadas e que não são levadas e que precisam na verdade ser levadas também para a rua como mobilização popular a gente pretende aí no próximo período se voltar um pouco para isso também né é um pouco do cenário que a gente vai ter essa discussão que a gente faz a respeito do financiamento privado de campanhas tem muita relação com o nosso cotidiano mesmo com a nossa prática de luta em relação à moradia a gente tem as grandes construtoras como uma das principais financiadoras das campanhas em todo o país e quando o político é eleito é claro que ele que ele dá o retorno né e o retorno sempre vem o que a gente tem é esquemas de corrupção envolvendo as construtoras facilitação de diversas licenças para para a construção em locais que seriam devidos ocupações né as construtoras são também na verdade as construtoras são as grandes invasoras de terrenos nas cidades elas elas invadem diversos terrenos públicos e a prefeitura governo do estado simplesmente ignora né e quando é a população que se organiza e faz uma ocupação aí sim a gente tem a mão pesada do estado com violência retirando a população desses terrenos então pautar e questionar o financiamento privado é questionar também a atuação das construtoras na geografia no espaço urbano e para a gente isso é muito importante e para finalizar falando a respeito das perspectivas aí na luta contra a criminalização a gente está vendo aí um cenário de bastante articulação dos diversos setores com o intuito de criminalizar né o legislativo propõe leis mais repressivas o judiciário cada vez mais perseguindo e judicializando a questão da criminalização a polícia cada vez mais repressiva o governo pedindo auxílio para o exército como pediu na ocasião da copa inclusive para um auxílio repressivo nas ruas e de fato a gente precisa ter uma resposta né e para nós a resposta é importante que aconteça uma resposta em forma de luta com presença nas ruas com articulação quando possível dos diversos movimentos porque só assim a gente consegue também impedir esse avanço se a gente ficar parado a gente acaba permitindo que a criminalização continue na periferia no centro nas manifestações em qualquer lugar então é importante a resposta nas ruas Débora você ficou com o ônus do tempo estourado então você vai ser a última peço para ser breve apesar porque eu adoro ouvir você falar e aí depois disso a gente encerra com um pouquinho só de atraso quando se se fala do extermínio do meu filho é é um pensar de lutar contra as forças e o braço armado do Estado é centralizado a luta das mães no enfrentamento à violência policial de todas as formas e na luta da desmilitarização para nós é praticamente uma realidade porque a gente tem feito articulação com os próprios praças de vários Estados não é à toa que saiu a pesquisa de 76% dos policiais estão aderindo a desmilitarização então pra nós é uma luta verdadeira a desmilitarização da polícia os 24 pra nós não interessa muito não é significante porque é os coronéis que vai perder os seus postos enfim quanto a a parte eleitoral o movimento Mãe de Maio é apartidário o movimento Mãe de Maio quando ele se posiciona ele não aceita bandeira de siga partidárias porque nossa necessidade vai além das urnas isso aí eu concordo com com meus companheiros aqui a gente somos parceiros sim as mães estão na linha de frente mesmo que não esteja presente mas está no pensamento com o movimento passe livre a gente assina várias propostas vários enfrentamentos juntos porque eles são nossos filhos nosso exército ao movimento de moradia porque a gente sabe dos incêndios criminosos que acontecem no estado de São Paulo por interesse de especulação imobiliária que tem que ser investigados então a gente cola com eles e quanto ao Papa o grito dos excluídos é desse ano foi ocupar praças e ruas por direitos é o que a gente faz e a gente vamos continuar porque lutar não é crime e quando se pergunta sobre articulação com o governo a gente tem feito esse enfrentamento muito gratificante tendo em vista que eu fiz duas viagens pra Brasília e uma delas foi com o Ministério com o Conselho do Ministério Público Federal e disse que todos eles sabem que a polícia mata mas quem mata dez vezes mais é o judiciário com uma canetada e a gente precisa urgentemente democratizar o judiciário porque essa hierarquia de dentro do judiciário quando a gente faz uma pergunta num debate com um desembargador do TJ de São Paulo e a gente pergunta por que que não tem rico na cadeia por que que eles não matam rico apesar que a gente somos mãe nós somos vidas nós não queremos que ninguém morra pela mão do braço armado do Estado mas ele responde com o mó cinismo que os ricos encontram a becha na lei e como quem diz os ricos também tem direito de viver essa que foi a resposta que ele deu para uma mãe que perdeu um filho pelo braço armado do Estado enfim então é isso e quanto ao movimento das mães nós estamos aí nós enfrentamos o governo do Estado e o seu braço armado e foram condenados policiais que atuaram no Carandiru foi através do movimento Mãe de Maio e da pastoral carcerária que nós fizemos esse enfrentamento a 2 de outubro está aí junto com a gente nós vamos nós estamos pleiteando o memorial o memorial dos crimes de maio o memorial do Carandiru tem que ser no parque da juventude aquilo ali não pode ser só um parque todo mundo tem que saber o que aconteceu ali e nós vamos pleitear agora dia 2 e acreditamos que o o prefeito com articulação com o governador que tem que ter essa articulação sabe e para poder fazer esse memorial porque a parte que nos interessa é do governo do estado e o governo do estado ele não senta não conversa com o movimento mãe de maio é um governo fascista e autoritário que acha que ele manda no estado sozinho ele é pago com o nosso imposto e ainda fica pagando de autoritário achando que os crimes de maio passará os crimes de maio não passará não me interessa se foi PSDB se foi PT todos os dois estão sendo cobrados e vai ser cobrado até a memória e a verdade dos crimes de maio vinha à tona eu estive falando antes de começar o debate com o Ian que eu acho que a comissão da verdade que para mim é uma comissão da meia verdade porque não tem a justiça não é uma comissão desse tipo que eu estou nós pleteamos da democracia nós queremos a justiça e essa justiça tem que ter que acontecer no nosso país para que nunca mais aconteça o que acontece que não tem justiça não teve justiça no passado e a gente não vê justiça no presente mas a gente acreditamos com o consenso dessa comissão de aceitar que a ditadura não acabou e trazer o movimento Mãe de Maio para prestar e fechar com chave de ouro essa comissão da minha verdade porque quando as Mães de Maio foi para pedir para a Biu usar o arquivo da ditadura militar para o Lula as Mães não quis saber se o arquivo era do presente ou do passado mas ela foi se debuçou e foi como linha de frente então a gente temos várias questões que a gente tem que se unir eu acho que a união é que faz que gera transformação se não tiver a união não vai ter transformação nesse Brasil a gente tem que parar de dividir quadrados entendeu e lutar como um todo para poder a gente avançar numa democracia e a gente democratizar a mídia é o papel do movimento Mãe de Maio entendeu porque a gente não aceitamos uma mídia que faz a desinformação para a população polui a mente das pessoas nós queremos nós lutamos somos parceiros do ponte entendeu porque deles tem vários integrantes que são ligados aos direitos humanos verdadeiramente porque eles são humanos e desde o momento que a gente tem o jornalismo humano a gente faz toda a diferença para uma democracia verdadeira e estamos na rua e convido vocês para nunca sair também Obrigada Aplausos 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 Aplausos